Levi, mas você concorda que as pessoas se lembram de você, os eleitores, principalmente agora em período eleitoral? Ou não vou falar seu nome, lembra do aerotrem, né? Naturalmente, e a passoria do Jânio também, né? Você vira bem, depois nós vamos fazer um flash aqui no Jânio 4 ao patrão do PRTP, já que ele foi eleito pelo PTN PRTP em 60. E o Jânio 4, exatamente, ele também, também o Jânio, tinha o que avar, vai, a passoria. Aliás, eu tiro do Jânio várias das minhas ideias de conselho. Você vira bem, o jeito é Jânio, né? Lembra dessa frase também? Aliás, o Brasil tem jeito, o jeito é Jânio. Eu também vou fazer agora um materialzinho que ele, que vá compreender muito bem, porque o ouro indica a origem, né? O Brasil tem jeito, o jeito é Levi e Fidelis, isso é tirado do Jânio. Só que eu falo a origem dessa frase. Eu tenho coragem de dizer quem fala, ele e demais políticos não falam que o aerotrem do Levi e Fidelis, que o aerotrem do Levi e Fidelis, que o furafilão é uma furada, essa coisa toda. Essa é a diferença. Essa é a diferença.